A polícia militar disse a Norte prendeu um jovem acusado de envolvimento com o transporte de produtos ilícitos. Ele foi detido em posse de um veículo EDI de cor preta. No carro foi encontrado um radiocomunicador normalmente utilizado pelas forças de segurança. O veículo estava sem os bancos e tinha bloqueio judicial. O rapaz, que já tinha passagens pela polícia pelo mesmo crime, foi encaminhado à delegacia. Sete homens foram presos ontem em um muarama. Contra eles existiam mandados de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. Foram os agentes da polícia civil que deram cumprimento às ordens judiciais. A operação, denominada ABBA, que significa pai em hebraico, já está em sua quarta edição. O delegado confirmou que apenas mediante ao pagamento das dívidas é que os detidos podem ser liberados. Após um furto registrado em uma empresa de furgões na PR-323, a polícia de um muarama localizou objetos furtados e prendeu um acusado. O homem de 46 anos, morador do parque industrial, assumiu a autoria do crime. Ele, que deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica, disse aos militares que retirou o dispositivo por conta própria há três meses. Além dele, outro homem suspeito de receptação foi encaminhado à delegacia. Ele estava com um notebook da empresa de furgões e que foi comprado pela quantia de R$ 100. Em Guaíra, um bandido baleou o próprio braço depois de ter cometido um assalto em uma residência. Da casa, ele e mais dois comparsas subtraíram uma caminhonete Hilux. Enquanto os outros dois saíram com o veículo, ele ficou mantendo as vítimas como reféns. Em seguida, ele fugiu e, durante a fuga, disparou acidentalmente a arma contra o próprio braço. Ele foi localizado pela polícia, socorrido e, posteriormente, encaminhado para a delegacia. Em Tibagia, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. As caixas do produto estavam sendo transportadas em um caminhão baú. Um homem de 50 anos foi preso. Ele disse que pegou a carga em Maringá e não informou o destino final da viagem. Um prejuízo avaliado em mais de 2 milhões de reais para os contrabandistas.